É absurdo, a mesma coisa que tem no Premonição tem no concurso, é a mesma coisa, é ridículo, você chega na prova e é como se estivesse resolvendo uma lista. Fala galera, professor Maico aqui com mais um papo de aprovados dos vídeos que eu mais gosto de falar, de fazer, porque a gente troca a ideia com os pequenos garfanhotos aprovados da plataforma. Hoje eu tô aqui com o Leonardo. Léo, fala pra galera de onde tu é, tua idade e o concurso que você foi aprovado. Meu nome é Leonardo Felício, eu tenho 22 anos e eu fui aprovado no concurso da ESA. E tu é de onde? Eu sou de Guaxupé, Minas Gerais, bem interior mesmo, bem cidadezinha minúscula. Top, top. E aí, cara, pra gente começar trocando uma ideia, tu falou que tem 22 anos, quantas vezes tu, vamos contextualizar, o Léo, ele era aluno do curso Premonição ESA e a gente vai trocar uma ideia aqui sobre como ele usou Premonição pra alavancar esse resultado dele aí. Mas a primeira dúvida que eu sempre tenho, assim, dos alunos é como é que você, quantas provas da ESA você fez? Foi a primeira, foi a segunda? Quantas tentativas tu já fez na prova da ESA? Foi a terceira vez que eu fiz a prova da ESA. No primeiro ano eu bati na trave, só que eu nem fui, nem corrigi a minha redação, eu tinha acertado 34 questões, na época era 40. No segundo ano eu fiquei mais jorado, eu fiquei na posição 1.753, daí, tipo, foi pouco, foi pouco, hein, porque chama de cartão, 1.500 e pouquinho, não foi uma parada assim? Foi 1.500 e pouquinho, se eu não me engano. Caraca! Foi os dois anos batendo na trave. E aí esse ano? Nesse ano eu falei, pô, eu mirei no 100 primeiro, eu falei, não, eu cansei de bater na trave, vou buscar o top 100 agora. Mas aí, eu fui fazendo, anulou aquele tanto de questão, anulou nenhuma que eu acertei, que eu errei, né? Aham. Consegui tirar um pouquinho a mais. Esse ano foi muito zoado. Tu ficou em 554, mas, pô, tu anota em qualquer ano anterior, era nota pra, pô, top 100 fácil. Tu mirou, tu não foi errado na tua estratégia, não. O problema é a prova, que a prova desse ano foi bem bugadinha. E tu lembra quantas questões de matemática tu acertou nos anos anteriores? Quantas tu fez no... Tu fez 2022, 21 e 20, né? 2020, 21 e 22, quantos acertos tu fez em cada ano em matemática? Lembro. Em 2020, acertei, se eu não me engano, era 12 questões, acertei 8. 12, acertei 8. Em 2021, eu perdi o... Teve um aumento de questão, só que eu mantive as 8, então a nota foi bem baixa. Foi 8 de 14. Foi uma nota bem, que abaixou bem minha média. E nesse ano, graças a Deus, consegui acertar 13 de 14. Pô, ó, então olha só, galera, vamos ver a evolução aí do Léo. Ele foi de 8, 12, que pra... Quando era 12, não era uma nota ruim, mas quando mudou pro 2021, que foi quando virou 14 questões de matemática, ele acertou, manteve a mesma quantidade de acertos, mas a quantidade de questões aumentou, então não safou muito. E aí, esse ano, ele só errou uma, cara. Qual foi a questão que tu errou? Tu lembra? Não, você vai até brigar comigo, eu errei de modo, cara. Ah, que isso, cara. É que isso é o mais fácil. A questão que eu falei um zilhão de vezes que ia cair. Aquela ali, falei 35 mil vezes que ia cair, fiz uns 50 mil no Premonição e nas lives, falei que ia cair e caiu igualzinho, cara. Exatamente. Maneiro, maneiro. Nossa, tudo viradão, tinha. Caraca, maneiro. E como é que tu conheceu o praticando matemática? Como é que foi essa luta aí que tu conheceu a gente? Já foi desde o primeiro ano de preparação que tu já acompanhava os vídeos ou foi nesse último ano que tu conheceu o praticando? Eu conheci o ano passado. Na época que tava chegando o concurso, eu conheci o viradão. Eu só consegui ver um viradão ano passado. Daí eu vi, pô, eu pensei, como que eu não conheci isso aqui antes, né? Isso aqui é só o bizu top. Daí esse ano eu comecei acompanhando desde o começo do ano, viradão, todo viradão eu tava participando, e eu pensei, pô, não sei se eu pego o cursinho, minha base não sei se tá o suficiente, porque dava, como eu já tinha reprovado em matemática, a matemática baixou minha nota duas vezes, eu pensei que não era o suficiente ainda. Daí teve, se eu não me engano, foi a penúltima live que teve, daí teve uma promoção no Premonição, eu falei, pô, é agora, eu vou pegar isso aqui, vai fortalecer bem minha base e vai ser o suficiente pra mim conseguir a aprovação, e foi. Dos 45 do segundo tempo, então, tu foi, pegou nosso curso de revisão, e como é que o, tipo assim, como é que o Premonição te ajudou nessa reta final? Quando você abriu a prova ali, tu viu que tinha muita coisa parecida, como é que foi esse lance aí? Como que o Premonição, é porque tem aluno, né, que fala assim, ah, eu esperava, teve aluno que eu já troquei ideia, ele falou, não, eu nem esperava que era isso tudo, o cara tinha uma expectativa baixa na parada, aí ele compra e fica tipo, caraca, o bagulho foi muito mesurado, e tipo assim, qual era a tua expectativa com o Premonição? Era, tipo, realmente ela avancasse a tua nota pra 13 barra 14, ou quase gabarito? Ou era só, tipo assim, ah, vou ver qual é a da parada, tipo, a promoção tá aqui rolando, vou ver qual é a do Michael aqui pra ver? Então, eu já curti o material faz muito tempo, sempre que liberava o material no Telegram, eu sempre pegava, simulado, tudo, eu sempre confiava no material, eu já sabia que era de qualidade boa, daí chegou na época, chegou na promoção, eu fiquei com meio que eu não pego atrás pra pegada, aí eu falei, pô, pego ou não pego? Daí eu falei, pô, é o meu futuro que tá em jogo, eu vou pegar isso aqui, eu vou melhorar a minha matemática e eu vou amassar essa prova. Daí eu cheguei, pô, é absurdo, você, a mesma coisa que tem no Premonição, tem no concurso, é a mesma coisa, é ridículo, você chega na prova, é como se estivesse resolvendo uma lista. É, não é à toa que o nome é Premonição, pra galera que não sabe. Eu que criei esse termo Premonição, gente, porque eu faço isso desde 2017, né, que eu faço vídeo pra ESD 2016 e o termo Premonição eu fiz desde 2017. E aí hoje a gente tem o curso de matemática, o anual, né, o matemática completo, né, com todos os assuntos do edital, o Premonição é o que a gente dá o nome pro nosso curso de revisão, né, porque tem uma galera igual o Léo, que quer pegar só o material de revisão, então a gente lança um curso específico de revisão pra reta final, com esse é ênfase na reta final, e todo ano no Premonição cai questão de prova idêntica do que tá lá, e não é zoeira, tem vídeo no canal mostrando isso. A ideia do Premonição é a gente trabalhar tanta questão, tanta ideia, tanto pulo, que o cara não vai ser surpreendido com o que vai estar ali, e vira e mexe, cai questão idêntica, porque a gente baseia nos livros do edital, tá até aqui, ó, a galera vai ver essa biblioteca aqui, isso aqui é de verdade, e eu tenho todos os livros do edital da ESD, então eu estudo bastante a bibliografia do edital pra montar esses materiais aí, e a galera não ser surpreendida, esse ano caiu a questão de modular e a questão de log que estavam dentro do Premonição, eram idênticas basicamente, do curso, e aí tu pegou e amassou a prova, amassou a prova. E como é que tu usava ali as questões, como é que tu fazia? Porque o Premonição ele tinha, ele tem muitas questões, tu assistia tudo, fazia tudo, como é que foi isso aí, tipo, como é que tu dividia? Porque tinha os tópicos também, tinha as aulas que eram misturadas, tinha as aulas por tópico, como é que foi essa tua organização ali com o material? Então, no começo, eu comecei a focar no simulado, tanto no seu simulado quanto no do Lucas, eu pegava e fazia todos os simulados que tinha, daí, por exemplo, eu fazia um simulado e acertava 12 questões de, era mais, só que, por exemplo, de 14, essas duas que eu errei, eu pegava e ia na lista do exercício que tinha, por exemplo, de cônicas, cônicas sempre foi meu pesadelo, né? Graças a Deus, pra prova, eu consegui com uma base forte de cônicas, daí, as que eu errava, eu ia e tentava buscar a teoria, tanto a teoria quanto fazer mais exercício dessa matéria específica, mas, no geral, eu ia fazendo na lista, na ordem que tinha lá. E os simulados, tem simulado que a gente arrebenta a galera mesmo, que não fica com pena, não, tem simulado que a gente vai botando no sarrafo altão, tem uns que vão ensinar, mas aí tem simulado que, do nada, puf, o nível tá altão, mas é por causa disso, é porque se aparecer um bagulho bizarro, o cara não fica ali no sanhaço, né? Não fica surpreendido. E, tipo assim, você falou que nos outros dois anos, um você bateu na trave e o outro tu ficou muito próximo mesmo, que foi o ano passado, e só pra galera entender, vamos imaginar aqui a seguinte situação, se você tivesse acertado mais questões em matemática no ano passado, tu acha que tu conseguiria ter entrado ali no bonde dos 1.500? Porque tu acertou 8, eu não sei, eu teria que fazer a conta exatamente da tua média. Será que se tu tivesse acertado 10, tu tava dentro? Ah, com certeza, foi por muito pouco, por muito, muito pouco. Tu lembra quantos décimos foram? Porque a diferença é muito pouca, do 1.500 por 1.700 e pouca, a diferença era muito pouca, pô. Foi muito pouca, foi 0.3. Pô, 0.3 é isso mesmo. Muito pouco. 0.3, se tu tivesse acertado 2 ali em matemática ali, tu já conseguiria ali, porque 0.3, calma aí, que agora bugou minha mente aqui, deixa eu fazer a conta aqui. Se eu tivesse tirado 10 de 14 em matemática, tua média ia ser 0,71, entendeu? Então, é mais ou menos isso aí mesmo, os acertos em matemática ali te colocaria dentro. Então, a galera que fica aí com... Porque, tipo assim, pra galera entender, você que já é concurseiro de ESA há um tempo, a matemática, ela não é a vilã de dificuldade da prova, mas ela é meio que a vilã da prova. Por que ela é meio que a vilã da prova? Porque a galera tem medo da matemática. O concurso da ESA, ele é muito concorrido e a procura dele é muito alta. Tem certo que a galera procura pela carreira, mas a procura dele é muito alta também pela configuração de matérias. Porque o concurso da ESA, ele é predominante de humanas, se você botar na balança. Português, literatura, história, geografia, redação. Aí vem matemática. E aí, normalmente, é a matemática que derruba a galera. A galera tem uma dificuldade muito grande de tirar... São 14 agora, de tirar 7 acertos. Numa prova que não é difícil. Numa prova da matemática da ESA, ela não tem nada de dificuldade. Ela tem... Pô, a prova da ESA... O edital é gigante, mas a ESA não usa nem... Não consegue nem manipular bem ali o edital de conteúdo que eles têm. E esse ano, as duas questões anuladas de matemática fez a mediana, que foi o primeiro ano que teve mediana, ficar ali no 7, metade. E se não fosse isso, a mediana ia ser 5, porque eles deram 2 pontos para todo mundo. Então, tipo assim, a maioria das pessoas ia ter acertado 5 de 14 de matemática. Então, a matemática, cara, não é porque ela é minha matéria não, mas a galera tem medo da matemática da ESA. E é o maior edital. É o maior conteúdo programático. Tu olha o edital de matemática, maluco, desce página, desce página, desce página no edital e continua conteúdo, mano. É conteúdo pra caraca. E a galera tem muito medo da matemática da prova da ESA, que não é difícil. O Léo estava aí, acertou 13 de 14, errou a questão. Tu acertou a mais difícil, que foi a de triângulo, e errou uma das mais fáceis, que foi a de módulo. Foi isso? Exatamente. Eu errei por bobeira mesmo. É, acontece, acontece. Faz parte do regra do jogo. E, por exemplo, você falou que pensou, 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 pensou em pegar o premonição. E tu entrou nos 45 segundos. Ele entrou na última turma mesmo, gente. Na última turma, eu dei o último desconto. E ainda falei assim, cara, se vocês não aproveitar agora, pô, vocês são malucos, não sei o quê. Já não tinha mais. A gente já tinha fechado, ia fechar tudo. Eu dei o último desconto. Foi, não lembro se foi no viradão. Foi alguma live, foi alguma coisa ao vivo. Eu não lembro o que era exato. E aí tu lutou, 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 lutou e demorou pra caramba. Aí, depois que tu entra, o sentimento é, pô, podia ter entrado antes, né? É esse o sentimento que dá? Exatamente. Dá aquele sentimento de pensar que perdeu tempo. Que se tivesse pego isso antes, eu ia ficar tranquilo meses antes do concurso. E não um pouco mais de um mês, como foi o meu caso. Mas, realmente, foi diferencial demais. E a galera fica com esse pé atrás. E uma parada que você falou no começo, né? Que tu falou, pô, é o investimento. Aí, quando tu parou e pensou, pô, cara, é o investimento. Tipo, eu tô investindo em mim. Então, tipo assim, é um investimento em educação. Mas, investimento é uma parada que vai me ajudar. Então, a galera, às vezes, fica pensando, ah, não sei se eu compro, não sei o quê. E, pô, cara, é muito jogo você pegar um bagulho já mastigado pra tu não ficar perdido aí na pista, procurando A, B, C, D, E. Porque perde um tempo. Claro ou não, você perde um pouco de tempo, pô. Então, é o primeiro soldo aí que o Léo vai pegar, ele vai, pô. Dá pra comprar 25 premonições quase com o preço que ele pagou. Então, tipo, vale muito a pena, pô. No primeiro soldo que esse cara tiver, ele já tirou 25 vezes o valor do curso, entendeu? Desse tudo que ele comprou, que foi o curso de revisão. E aí, tu falou de matemática, aí eu lembrei de uma parada aqui. Você na escola, tu terminou o ensino médio quando? Terminei em 2018. 2018. Tu fez concurso, o primeiro concurso militar 2020. Foi o ano da pandemia. Eu fiz em 2019. 19, tu fez 2019. Eu fiz na SpaceX também. Tá, tu chegou a fazer SpaceX. SpaceX, na escola, em matemática, tu era bom, tu era ruim, como é que era esse bagulho aí? Ah, era a minha pior matéria, facilmente. Tipo, eu sempre... Matemática e física, as duas matérias que mais me quebravam. É, porque a galera... Eu tentava estudar, viu isso. Nossa! É, porque o que a pessoa pensar é... Vou... Eu não vou estudar... Tipo assim, é um pensamento muito comum. Ah, não, só dá pra ir bem em matemática quem é bem em matemática na escola. E, tipo assim, entrevista após entrevista com aprovado, a gente vai vendo que o padrão não é esse. A maioria dos aprovados que eu pergunto, pergunto assim, cara, você era bom em matemática na escola? Não, mas era péssimo. Entendeu? E, tipo assim, safeia a parada. É boa parte deles. É raras exceções que o cara fala, não, eu era bom em matemática, já tinha afinidade. Mas a grande maioria, tipo, não era bom. Tipo, matemática era o... Matemática e física, igual ele falou. É o calcanhar de Aquiles da galera, cara, do ensino médio. Mas não tem como. Isso aí não... É unânime. A exatas é o grande problema de boa parte da população. E a galera pensa que tem que ser muito bom em matemática na escola pra ter um bom resultado na ESA. E a gente tem vários exemplos de alunos que tiram desde três num ano e vai gabarito no outro, que não eram bons na escola e depois conseguem conquistar a aprovação. E agora entrando num assunto aqui que tu falou, tu lidou duas vezes que bateram na trave. Como é que tu lidou com essas reprovações aí pra não desanimar? Porque, tipo assim, pô, no ano passado foi osso. Porque tu foi muito próximo mesmo. Igual tu falou, décimos te separaram de ir e... E como é que tu, tipo assim, não desanimou e desistiu de fazer esse ano? Como é que foi? Como é que tu lidou com isso daí? Quando você bate na trave, eu acho que é pior do que quando você nem chega perto. Porque você fica no que sentimento. Tipo, pô, uma questãozinha que eu acertasse, eu ia estar lá dentro. Aí, quando a gente pega a reprovação, principalmente pela primeira vez, é um choque muito grande. Você pensa, pô, será que esse concurso não é pra mim? Será que essa vida de estudo não é pra mim? Daí, realmente, no começo é bem difícil. Mas eu coloquei na cabeça que era possível. Continuei estudando e falei, pô, tirei uns dois, três diazinhos pra descansar e comecei a luta de novo. Papiro, todo dia. Daí, foi basicamente isso. Eu sacudia a poeira e seguia a corrida. E aí, tipo assim, o caminho é muito mais fácil uma vez que você chegou próximo do que, por exemplo, você foi muito mal. Pô, foi muito mal. Aí, meio que dá um reset, pô, você tem que começar basicamente tudo de novo. Mas, tipo assim, você bateu muito próximo na trave. O que você tem que fazer no ano seguinte é, tipo, aprender com os erros do anterior e vir alinhando, né? Poucos detalhes. Porque, tipo assim, foi, cara, muito próximo, muito próximo. Então, tipo assim, agora que eu tô tão perto, eu vou desistir? Eu penso assim, pô, o cara tá pertinho. Ah, não, agora eu vou desistir? E esse ano foi mega bizarro. A gente tá vendo aí que a prova, pô, absurdamente concorrida, pô. Tu esperava que a nota ia ser tão alta assim? Nossa, de jeito nenhum, meu. Como eu pensei, o último cara que ficou em 720, ele foi com 89 de média. Isso eu achei muito absurdo. Tipo, em ano nenhum eu tinha visto esse. Muito bizarro. E, tipo assim, não, isso nunca aconteceu. Foi a maior média da história. E o negócio doido, porque tinha gente que tinha 41 acertos, eu lembro disso. Tem gente que tirou 41, galera que tirou 42, galera que tirou 40, que já tava, tipo assim, animadaço. Porque em todos os anos anteriores isso acontecia, só que esse ano teve gente com 42 e 41 que foi pro barro, mané. Porque dependendo da média do cara ali, pela quantidade de acertos de inglês, principalmente, mexe muito na média, o cara vai pro barro fácil, vai pro barro fácil. E vi muita gente com um notão indo pro barro. E uma parada que você falou maneira, que você falou, pô, vou focar pra ficar entre os 100 primeiros. E aí tu vê, ó, tu tinha um plano bem arquitetado. Se for estudar, pra ficar entre os 100 melhores. Foi um ano super bizarro, mas tu ainda tá dentro da classificação, independente do que aconteceu. Não ficou entre os 100, mas, pô, beleza, tu tá entre ali os classificados e que se dane. O concurso foi atípico. E aí eu falo muito pra galera que o pessoal, às vezes, gosta de fazer a lei do mínimo esforço, de fazer o mínimo, em vez de dar o máximo, entendeu? E você já tinha falado, tipo, já tinha botado como meta estar entre os 100 primeiros. Por mais que seja um ano atípico, mas pelo menos você tá dentro das vagas e, pum, vai dar tudo certo e vai embora. E aí o cara que fazia ali o mínimo, ah, vou estudar pra acertar 38, 37, 39. E esse cara aí, mano, é, passou longe, mano. Passou longe. Não, exatamente. Eu tive, eu conheci muita gente que era assim, que falava, pô, vou acertar 50% da prova e vou estar dentro. Eu acho que muitos anos atrás que isso aí não chega nem perto de acontecer. Eu falava, não, estuda o máximo que você puder que vai dar certo. Tu tinha alguma parada de, ah, eu estudar X, porque, pô, cara, todo dia alguém me pergunta. Se eu estudar, o pessoal quer fórmula, cara, é impressionante, que é a fórmula mágica da aprovação. Se eu estudar X horas por dia, 30 dias e não sei o quê, eu vou conseguir passar? Cara, como é que eu vou saber se tu vai passar ou não, mané? Não existe fórmula mágica. Agora, o que eu falo pro cara é, você tem que ser organizado e disciplinado. E, às vezes, não quer dizer que você estuda 8 horas, que você tá estudando na moral. E o cara que estuda 4, às vezes, vai te jantar muito mais rápido. Porque o lance é, o tempo de estudo não é diretamente proporcional à qualidade, né? Não é, tipo assim, mais tempo, melhor qualidade de estudo. Não é assim. E também tem o cara que, tipo assim, só papira. E papira o máximo que dá. Tipo assim, tu tinha essa parada de, não, eu estudo só 5 horas por dia, 4 horas por dia. Ou tu estudar, vai, eu estudar, dane-se, que dá pra estudar. Ou eu tinha uma rotina, eu acordo tal hora, estudo até tal hora, depois faço isso e depois durmo. Como é que era, mais ou menos, essa tua rotina aí? Não, dependia muito do dia. Por exemplo, eu tinha uma meta minha que era 5 horas por dia. Mas não era, por exemplo, eu bater 5 horas e ir descansar. Eu tinha que bater, no mínimo, 5 horas. Era 5 pra mais. E poder ficar tranquilo. 5 pra mais. Se o bagulho rendesse, tu continuava. É isso aí, esse é um pensamento inteligente. Porque, às vezes, o cara fica assim, não, é 5 horas, igual a empresa, né? Bateu o ponto, vou embora, tchau. É igual ao trabalho. Não, tu era 5 horas, o bagulho tá rendendo aqui, tô conseguindo fazer várias paradas, vou parar pra quê? Vou continuar. Era assim, então, a parada? Era, exatamente. Daí, do mesmo jeito que tinha dia que eu estudava 8 horas, tinha dia que eu não tava rendendo e parava com 2, 3 horas. Mas como eu mantinha a rotina certa com disciplina, minha consciência nem pesava. Eu falava, pô, fiz meu melhor, vou descansar um pouco e amanhã tem de novo. Sim. Eu tenho uma teoria, eu acho que o cara fica com uma consciência pesada quando ele não tá fazendo o processo direito. Tipo assim, ah, eu recebi uma hoje no Instagram, um maluco falou, como estudar passando mal? Se o cara tá com um peso na consciência porque ele tá passando mal e não tá estudando, que é tipo assim, provavelmente alguma merda na preparação ele tava fazendo, entendeu? Porque o cara tem que ser disciplinado, cara. O concurso, ele é uma maratona, não é 100 metros rasos. E é nisso aí que a galera vai pro barro. Começa, bum, no gás, via no live pra caramba, compra curso, assiste curso pra caramba, que não sei o quê, não sei o quê lá. Aí daqui a pouco passa um mês, dois meses, o cara já tá fazendo nada. TikTok o dia inteiro. Facebook não, que a galera nem usa mais Facebook. Instagram o dia inteiro, entendeu? Fica ali fazendo nada pra ninguém. Só no telefone, 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 não produz nada, não corre atrás de nada. E depois reclama, reprovei. Cara, é um funil, mano. É uma parada. Tem muita gente tentando, pô. Aí às vezes são mais de 100 mil inscritos. Pra 1.100 pessoas irem. O bagulho por si só já é cabuloso. A prova já não é, já não tem o nível de dificuldade grande. Aí a média vai lá na lua. Se tu ficar fazendo a lei do mínimo esforço, cara, tipo assim, por isso que eu falo, a pessoa trabalha e estuda. Cara, se organiza. Ah, a pessoa só estuda, se organiza. É melhor ser disciplinado, estudar, sei lá, 3 horas por dia, todo dia, do que estudar só um dia, 8 horas e não estudar mais nada. É um hábito. Com certeza. Tinha, tinha vezes que eu, que eu, muita gente falava, pô, você estudou só 2 horas hoje e tal, você acha que vai passar desse jeito? Ou, ou tinha um dia que eu não tava tranquilo pra estudar, por exemplo, muito cansado, eu descansava mesmo, tipo, não era, mas era exceção, não era, por exemplo, não acontecia uma vez por mês isso, sempre eu tentava o meu melhor, dava o meu máximo e se eu tivesse tempo, se eu tivesse energia, eu continuava no papiro. Show. E aí, cara, pra gente finalizar aqui, eu sempre falo assim pro aluno no final, pô, o que você queria ter ouvido lá no começo da preparação que com certeza mudaria a tua visão? Porque uma coisa é o aluno visão aprovada, igual você, depois de 3 anos de preparação, uma coisa é o você do passado, que não tinha experiência nem nada, e às vezes é isso aqui que tá acontecendo, a pessoa tá assistindo, a pessoa está desmotivada, ou reprovou igual você reprovou, ou tá no começo da jornada igual você era, e que bizu que você passaria, que se você soubesse lá atrás, com certeza mudaria pra caramba ali tua jornada no processo ali? Pô, com certeza eu falaria pro cara dar o gás no começo, não esperar, pô, esperar depois do carnaval pra você estudar, ou esperar o ano novo começar, dar o gás nesse começo, faz bastante exercício, faz bastante simulado, e vai com fé que vai dar certo. Às vezes muita gente desiste, porque acha que não é capaz e tal, mas com muita fé, muito esforço dá certo sim. Show, cara. Cara, valeu aí pela disponibilidade, tamo juntão, parabéns aí de novo, já tinha mandado mensagem pra você mais cedo aí, valeu por ter trocado essa ideia, quero fortinho de geral fardado lá na ESA, lá no período básico lá, vou ficar no aguardo aí de vocês aí, e sucesso aí nas próximas etapas aí, cara, tamo junto. Valeu, vai que eu não tenho mais. Valeu. 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 O que é isso?